E por falar em aulas, né, começo do ano os pais já começam a ficar preocupados com a compra de material escolar, não é mesmo? Com a volta às aulas, gente, que está prevista, né, para agora em março, para começar em março, os pais de crianças aí em idade escolar começam a se preocupar com uma das principais despesas agora do mês de janeiro, que é a compra do material escolar. Nas papelarias aqui de Três Lagoas, a movimentação já é intensa, sobretudo de pais em busca aí de produtos com preços mais baratos. O Bruno Axelso tem mais informações. Com retorno às aulas presenciais prevista para março deste ano, muitas escolas e centros de educação infantil começaram a distribuir as famosas listas de material escolar. Mas com tanta mudança na economia por conta da pandemia de Covid-19, o consumidor está mais atento. Por isso, o PROCON de Três Lagoas fez uma pesquisa para saber a variação de preços nas principais papelarias de Três Lagoas. Para o diretor da unidade de Três Lagoas, o PROCON teve como base produtos de menor valor em cada estabelecimento. Não foi levado em consideração a marca. Então, é importante que as famílias, os pais estejam atentos nessas variações de preços. Agora, é claro, Bruno, que depende muito também da marca. Nós temos, por exemplo, aqui, eu separei alguns itens para demonstrar para você. Olha, o apontador, ela tem uma variação de mil por cento de uma loja a outra. Mas é importante também salientar aos pais que essa variação se dá por conta também da marca. Então, dependendo da marca, ela é um preço. Dependendo de uma outra marca desconhecida, o preço vai lá para baixo. Então, tem essas questões também. Que nem sempre o preço mais barato, você está levando um produto melhor. O importante é pesquisar. O importante é pesquisar. Agora, tem produtos, não. Tem produtos que é a mesma coisa, como o papel sulfite. Não tem diferença. Mas aí, a variação também, ela é menor. Em torno de uns 20 por cento de um estabelecimento para outro. Mas a pesquisa, ela é justamente para isso. Para que os pais, ela possa ter uma noção dos preços. E uma noção também, aonde ela pode estar buscando com o preço mais acessível. E também com um produto de mais qualidade para atender as necessidades do seu filho. Por quê? São materiais que ele tem que durar 365 dias. Vamos colocar durante o ano todo. É claro que são materiais de consumo. O lápis, por exemplo, se não dura o ano todo. Mas nós temos muitos materiais, como o próprio apontador, a tesoura, a régua. Esse sim, tem que durar o ano todo. E as mochilas também, que tem uma variação muito forte. Todos os 82 itens que compõem a pesquisa de materiais escolares apresentaram variação de valores. A caixa de lápis de 12 cores, por exemplo, pode custar de R$ 4,35 a R$ 10,90. A variação pode chegar a mil por cento, como é o caso das lancheiras e mochilas.